Após entregar peixes para a comunidade da zona rural, chegou a hora e a vez de ajudar as pessoas da zona urbana. Os bairros Novo Bacabal e Vila Coelho Dias foram os primeiros a serem contemplados com as cestas básicas doadas pela Prefeitura de Bacabal. É maravilhoso o fim de Jesus, é uma encodidência muito importante para a gente. É o nosso bairro aqui, ó, viu? Jesus abençoe ele, muitos anos de vida e para todos que estão presentes. Dá uma ajuda na ceia hoje e eu achava bom e estou achando bom e ajudava bem minha amiga e minha irmã aqui também. Rapaz, é muito diversificante para a gente que precisa, né? Porque o prefeito de Vila Coelho Dias está ajudando a população de Bacabal. Está de parabéns ele, a população de Bacabal. Está administrando muito bem a cidade de Bacabal. E nós estamos precisando do prefeito igualmente a ele aí para ajudar o povo de Bacabal, que são o pessoal carente, que precisa, né? Então, está de parabéns o prefeito, o povo de Bacabal, por ter um prefeito como esse aí, né? Estamos precisando do prefeito igualmente a esse aí, na cidade de Bacabal. A traço na rua do Cajueiro também foi contemplada. Seu Francisco Silva agradeceu a cesta recebida. Isso é uma... é muito felicidade a pessoa estar recebendo uma cesta dessa, porque já ajuda muito e tem muitas pessoas que estão precisando, não é só eu, mas está tudo tranquilo e só agradecer aí o prefeito e tudo tranquilo. Você vai dar um reforço aí na cena da família hoje? É, graças a Deus, de bom demais. O vereador Serafim Reis acompanhou a entrega das cestas básicas e destaca a importância dessa iniciativa. Já semana entregando obras, entregando pescado e hoje aqui, sexta-feira, entregando sexta Barre da Areia e também aqui na rua do Cajueiro, com uma crise dela, Almiru Paiva, concentrado aqui e a gente entende que é uma ação louvável, né? Do poder público fazer isso, porque as pessoas precisam, as pessoas mais humildes, a grande maioria estão desabrigados, desalojados e precisa desse apoio, desse incentivo. E nós, quanto vereador, apoiamos e estamos aqui presentes, prestigiando a comunidade. O bairro Arial também recebeu doação de cestas. Dona Helena Jesus ficou muito feliz com o presente. Eu agradeço a Deus o primeiro lugar e o prefeito que está ajudando, né? Eu agradeço muito a oportunidade. O vereador Redê da Trisdela também participou ativamente da ação social de doações das cestas básicas. Hoje é sexta-feira da paixão, onde Jesus foi morto e crucificado, onde nós relembramos a história de Jesus. E o prefeito Edivan Brandão, junto com a nossa vice-gracete, colegas vereadores, nosso ex-secretário de administração, Davi Brandão, organizou esse momento em vários bairros. Foi distribuição de peixes e agora é a distribuição de cestas. Às vezes a gente não pode atender toda a população de Bacabal, mas a gente tenta pelo menos amenizar e fazer com que essas famílias que vão receber essas cestas possam ter o alimento na sua mesa. Por isso eu desejo a todos os nossos bacabalenses que seja uma semana santa de bênçãos, uma semana santa que Jesus possa mostrar o amor cada vez mais forte uns pelos outros. E que Deus continue abençoando o nosso prefeito, nossa vice-gracete, o nosso ex-secretário de administração, Davi Brandão. O prefeito Edivan Brandão ressalta sua alegria e o bom sentimento de poder ajudar as pessoas. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha gestão. A gestão nossa é abençoada, mas eu sou grato a Deus por ter colocado no coração do povo de Bacabal para que eu possa permanecer à frente da prefeitura, para que em um momento como esse aconteça e a gente vê a felicidade nos sembrando de cada bacabalense. Nós estamos muito felizes pela gestão, uma gestão de qualidade, uma gestão de respeito, que é onde nós temos atendido o anseio do povo de Bacabal. E um momento como esse, distribuindo as cestas bases, o peixe, tanto na sede como na zona rural, não é um momento mais feliz para mim, porque a gente vê a alegria no rosto de cada bacabalense. Eu queria muito fazer, muito mais, mas até aqui, dentro das minhas possibilidades, eu tenho feito melhor para atender uma boa parte, a grande parte da cidade de Bacabal.